Bom dia, boa tarde ou boa noite. Há quanto tempo, meus amigos? Eu comprei um novo aquário de um amigo meu e após meses do último acidente, eu montei novamente um aquário. Ali dentro, dá para ver só os olhos dele, é um novo muçum. Peguei aqui na redondeza. Olha como ele é lindão, parece uma anaconda. Também eu tenho um bagre que eu peguei caratai, aqueles cachorrinhos de padre. Está enterrado aqui pelo meio. Hoje eu peguei vários peixinhos. Nenhum garapé. E aos poucos vou montando novamente a minha fauna. Agora só falta pegar mais umas cloridras. E também a minha traíra curupira. Que eu vou pegar futuramente. Lindo, lindo, lindo o aquário. Tem uns acara-folha, pequenininho e filhote. Tem uns geofagos brasiliense. Esse muçum, ele é maior do que o que eu criava antes. Tchau, tchau. Obrigado.